Boas, eu sou o Linz e estou aqui trazendo mais um vídeo de My Samarcar. Estou aqui, quero ver se neste vídeo, finalmente assino o carro e coloco as rodas. Tivemos sorte no vídeo anterior, dele já ter as rodas prontas. Pois, não era isso que eu queria não, quero que abras, quero tirar aquela caixinha dali. Tá, agora sim, podes fechar, isto eu quero que ela abra também. Vou colocar isto aqui, vou começar pelo colante, para quem tenha assistido, acho que foi há dois vídeos. Eu não coloquei o colante todo, que não chegou. Portanto, agora tenho que abrir isto. E colocar lá o resto. Isso se eu acertar. Então. Oi, está a encher, não mexe mais. Eu nem sei se este... Ah, eu continuo sem saber o nome daquilo. Se este também leva mais ou não. Mas pronto. Eu antes sabia o nome disto, agora não me está a vir a memória, não. Vou colocar isto lá dentro. Pronto, este já está usado, portanto vai para ali para cima. E agora vamos colocar... Ei, espera. Que eu precise disto. Vamos colocar as rodinhas, vamos. Vamos. Já bem, isto supostamente acho que é assim a meio. Ah, já está a levantar o carro. E levantou as rodas de chão, acho eu. Dar só... Aqui mais dois, acho que está. Ter isto aqui ao lado. As rodas, é que eu já não me lembro quais é que era, não. Oi, já estou a fazer as neiras. Aqui. Entrar no dois. Não, não me deixa, porquê? Oh, estava a carregar no três. Olha, acertei logo em cheio, nem sei qual é que era. É de treze. Já bem. Já está para tirar, portanto. É rápido. Bem, agora passar para o um, tirar a roda e colocar esta. Agora é só apertar, carregar no F, para ele mudar para apertar. Pronto. Esta roda já está. Agora eu vou fazer o mesmo para as outras e já volto. Bem, já arrumei ali as outras três rodas, agora queria ver. Se dava para colocar esta aqui, pelos vistos, oito, tinha-me aparecido qualquer coisa. Não, acho que não dá para colocar mesmo uma roda. Acho que ela tem que ficar, tem. Oito, que eu já estou a fazer as neiras. Da cá a rodinha. Isto é para puxar a coisa, acho que foi o carro. Ou seja, não dá para meter ainda. Porque eu acho que eles querem meter isso no jogo assim, pelo que eu vi num vídeo. Agora. Ah, falta guardar. Não, ainda vou precisar da caixinha. Vou deixar a caixinha aqui e vou já pegar nesta chave, que é o que eu vou utilizar para afinar o carro. Agora. Aqui entrar. Então. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que puxar isto primeiro. Agora. Entrar aqui no modo. Pronto. Pronto. Eu agora precisava que ela aquecia-se. Bem. Enquanto isso. Deixa eu ver. Para montar. Vou deixar aqui o carro. E vou fazer outra coisa também que eu queria fazer. Olha bem. Vou pegar ali na lata de tinta e pintar o carro. Deixa eu ver. Estou... Estou... Eu acho que é este. Sem B só. Não. Este é o gloss. Portanto. Se bem que eu podia experimentar o gloss. Mas pronto. Por enquanto. Vou querer este. Que é o... O mate. Ou como é que se lá chama. Aquele preto fosco. Bem. Vou pintar o Satosuma com este preto. O... Então. Ah. Deu. Se bem que não parece ficar lá. Assim lá. Muito bonito. Mas prontos. Parece que fica assim meio acastanhado, ou algo que é. Sim, acho que só falta esta parte. Bem, as rodas eu acho que não dá para pintar estas, supostamente. Ah, olha, dá. Aí. Não, eu não quero hoje de preto, não pelo menos com este preto. Está bem, vou colocar aqui e vou querer a lata de tinta vermelha. Vou pintar aqui isto e vou tentar pintar as rodas para ver como é que fica. Depois, quando tiver as outras partes para o carro, pinto as partes também de vermelho e fica o carro preto com detalhes vermelhos. Pelo menos por enquanto, se calhar. Ah, deixa eu ver como é que ele ficou. Ficou fixe até. Se bem que eu não gostei muito do fosco, mas pronto. Deixem só experimentar. Uma peça ou outra. Vou precisar os dois, não é? Vamos lá, Biaratão. Vamos lá, Biaratão. Vou experimentar mesmo aqui à frente. Se bem que este aqui está ao meio, não... Oi? Estava a pintar no ar. Não, acho que prefiro o fosco mesmo. Vou colocar este aqui no sítio e pintar novamente aquelas partes, não é? Agora... Pega... Bem, esta e esta parte. Tá. Agora, vou colocar este aqui no sítio e também vamos ver se o carro já está melhorzinho. Já vem. abrir aqui a porta e levar com ela na cara. Bem, ela já está a uma boa temperatura, já. Deixa a ver, agora o que é que eu tenho que fazer? Ele já está a uma boa temperatura, portanto, ah, tenho que abrir o capô. E primeiro de tudo eu preciso de outra chave que eu esqueci-me, e eu não faço a menor ideia de qual é que é. Portanto, vamos lá nós. Aqui, nem sei se comece. Eu sei que não vai ser a mais pequena, não é? Mas, espera aí, deixem levar isto ali para cima do carro. Porque assim, se desse para ter aqui, sem amassar o carro de preferência, era mais fácil para tentar. Ah bem, onde é que eu... Ai? Eu acho que não vai facilitar muito, não, mas pronto. Ah, é esta. Tenho que tirar esta parte. Eu não sei se devia tirar com o motor ligado. Ah, pelo simples ou não, eu acho que eu... Pois, mas eu tive aquecer o carro. Ai, que saliste. Esta parte. Boa. Vou fazer outra coisa primeiro, então. Aqui, tenho que tirar estes parafusos. Não, quero esta. Ah, ok, é este. Eu aposto que isto vai sair logo. Não? Até admiro. Ah bem, vou tirar isto. E agora preciso da chave. Desta chavezinha. E supostamente tenho que apertar. Onde é que está o parafuso? Tenho que apertar todo. Só que eu nem sequer sei... Se ele está a apertar ou não. Eu não sei como é que isto funciona, não. Tipo, não era suposto eu estar a rodar a rodinha do mouse e ele estar a dar. Ai, agora... Não sei como é que... Como é que se trabalha com o parafuso. Ai, que eu saltei para dentro do carro. Ai, que abaixei mais. Bem, parece que eu vou ter que ir ver... Como é que se trabalha com esta chave. Pô. Eu acho estranho ela não estar a dar. Ai. Eu até vou buscar a da outra mala. Ou será que este carburador agora não dá para afinar? Pera. What? Eu já estou a fazer as neiras. É, este parafuso aqui não está a dar para mexer. Não sei porquê. Agora o que eu falei que está a fazer as neiras é nisto. Vou precisar de afinar disto também. A sério que vou ter que soltar tudo. Supostamente tem que soltar. Então. Oi. Agora estava a dar para mexer. Sim. Quando faz barulho. Supostamente tenho que abrir mais um. Peraí. Tá. Agora no dois. Tem que ver se ele não sai desse sítio. Não. Não saiu. Portanto. Aqui está. Agora este parafuso aqui é que me está a meter confusão. Eu tenho que ir atender. Ok. Mais um trabalho. Porquê que não dá? É sim. Pelo que eu estou a ver. Só se for este carburador. Que não me dê para... Para ajeitar. Então o que eu vou fazer vai ser desligar o carro. Está bem. Isto posso fechar. E vou ter que... Que tirar aquelas coisas. Que eu já não sei. Então. Ah pois. Eu esqueço-me sempre que é nisto. Tá. Acertei logo. Tenho que tirar esta capinha agora. Vamos ver se agora a chave funciona nestes. Não é? Pelo menos nestes tem que funcionar. Agora aquele... Não sei não. Bem. Isto está. E agora tenho que pegar na outra chave. Será que me vais fazer? Pronto. E agora vamos lá ver se isto dá. Ah estes estão. Só que agora não sei se eles estão a abrir ou fechar. O problema é esse. Aqui por cima não há diferença nenhuma. Eu preciso de uma chave das outras. Que é para ver para que lado é que abre. Olha bem. Doze. Treze. Acho que é a treza das rodas. Deixa lá ver. Ok. Para abrir. É a rodinha do mouse para baixo. Portanto. Agora tenho que fazer isto. E tenho que os abrir a todos. Bem. Eu estive a rodar aquilo bastante. Aquilo não parece que tenha fim. No vídeo que eu vi. Supostamente era rodar até abrir tudo. E depois rodar um para fechar. Porém como aqui eu não consegui. Já bem. O que é que eu vou precisar? Vou precisar novamente desta chave. Já não sei qual é que era. Então. Vou colocar novamente a tampa. E. Que só lixo. Não é nesta parte. Parece que não vou conseguir afinar nenhuma coisa nem outra. Deixa eu ver se é esta. Não. Sem só ver aqui o parafuso. É esta. Ok. Está assim. Parece que vou ter mesmo que levar ao mecânico. Eu acho que o mecânico afina. Portanto. Vai ter que ser lá. Bem. Como eu tenho algum dinheiro. O problema é que eu encomendei. Se calhar depois de fazer as compras. Não é de pagar o que encomendei. Vejo quanto dinheiro é que eu tenho. Sobra. Também vou fazer os trabalhinhos. E vejo quanto dinheiro é que sobra. Para ir ao mecânico. Colocar. O quarto direitinho. Já bem. Deixa eu ver se é alguma destas. Não. Não. Deixa eu ver. Experimentais mais pequenas. Não vou dar a voltar isto tudo. Vi logo. Estava no sítio certo. É para apertar. Bem. Ou seja. Eu queria tanto afinar o carro. E pelos vistos. Não afinei nada. Digamos. Mas pronto. Fechar isto. Meter. Na mala do Satsuma. Ai. Esta mala. A sério. Deixa eu ver se ela ficou direitinho. Ficou. Só fechar. E agora. Meter o Satsuma a trabalhar. Agora. Entrar aqui no Diamond Mode. Fechar isto. Isto. Tá. Oi. É. Parece que pelos vistos. Fiz as neiras. Fiz. É. Vou ter que arranjar o carro agora. Não faço a mínima ideia de como. Mas. Vou ter que arranjar o carro. E vai ser muito bonito isto. Agora que nem eu consigo meter a trabalhar. Mas pronto. Já vou terminar pelo vídeo por aqui. Já sabem. Se gostaram. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Se tiverem ideias. Deixem nos comentários. Passem também pelo canal. Para ver os outros vídeos. E pronto. Espero que esteja tudo bem contigo. E. Fui.